Para alguém que não lembra de mim, tem muitas observações pessoais a oferecer. Está bem. Não fale comigo, mas conserte a roupa. É a única chance que aquela pobre garota tem. Eu vou tornar isso muito simples, Sr. Blake. Me fala onde Vendel Savage está escondendo fortuna e nós deixamos você sair sem problemas. Vendel Savage. É assim que você chamou ele? Na verdade, é sim. Sabe qual é o nome dele? Garibe. Não dê ouvidos a ele. Garibe? É uma lenda passada por quatro mil anos. Quando meu mestre recebeu o dom da vida eterna, o inimigo tentou matá-lo. Todo mundo tem um monstro, um demônio. Por os que são como nós, é ele, o Garibe. Eu pararia de falar se fosse você. Se eu fosse você, eu fugiria. O seu amigo já fracassou em matar o meu mestre uma vez. Ele não vai protegê-lo. Na verdade, eu duvido que ele já tenha sido capaz de proteger qualquer um. Como assim você já tentou matar o Savage? Deixe isso pra lá, Sarah. Não. Se você quiser que a gente faça... Tá bom. Eu tive a chance de matar o Savage uma vez. Eu estava com ele bem na minha frente. Mas eu hesitei. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não foi por isso que você veio. Quer tirar essa mão de mim? Eu não vou deixar você comprometer outra missão. Eu cansei de pedir com a educação. Essa é a minha missão. Eu vou confiar num cara que passou metade da vida na cadeia? Eu vou fazer uma coisa. Obrigado por assistir. Pode causar... Bom, problemas. Nós estamos aqui para te entrevistar para uma matéria no Wells Journal do mês que vem. O Wells só entrevista candidatos ao mundo. Estamos fazendo uma exceção devido a sua genialidade evidente. Eu sei que uma foto desse aparelho daria uma capa espetacular se a gente pudesse pegar emprestado por algumas horas. Obrigado. Mas isso são dois anos da minha vida. Eu não vou deixar vocês levarem isso. Fica longe. Pronto, resolvi o problema. Você acabou de me derrubar? Aquele cérebro lido, inconsciente. Era a única forma de te calar. O que você está fazendo? A gente precisa ir. Tem que me certificar de que eu acordo em tempo de ir a um evento da faculdade hoje. Um dos professores vai levar a sobrinha. A minha futura mulher. Vamos. O que aconteceu? A culpa foi do seu parceiro. Eu falei para não trazer ele. Eu concordo, mas temos problemas maiores. Eu preciso da Lance. Sem deboche. Ah, não. Não é isso. Eu não me considero um monstro. O que eu vejo é alguém torturado por um apetite que não consegue controlar. Não há uma cura mágica para o meu problema. É claro que tem. Se chama ser melhor. Quando a minha família foi morta, eu achei que não teria como seguir em frente. Mas eu segui. Na nossa existência, somos abençoados e amaldiçoados com o desejo de seguir em frente. De viver o próximo dia. De ser melhor. Não estamos sozinhos. Talvez eu comece tentando não matar esses caras. Eles têm a cicatriz dos nossos amigos do banco. Em cenários do sul da África. Por que não falo logo? Primeiras gamas. Essa área é restrita, amigos. Só estou procurando banheiro. Tem um plano para tirar ele daqui? Tenho. Tem um elevador de serviço que leva o Kyrs. Vou pedir a Gideon para trazer a Wave Rider. Eu só queria saber o que o Savage vai fazer com o corpo do Carter. Por que não ficam e descobrem? Ah, o Caribe. O Sr. Blake nos falou tanta coisa sobre você. Eu localizei três fragmentos. Estou vendo. Nossa, são enormes. Leandro, a destruição inicial vai criar pedaços menores. Você precisa... O Jackson aguenta ter você na cabeça dele. Com certeza ele acha minha presença reconfortante. Estou vendo muito disso. O sistema de carregamento está sobrecarregado. Se concentra, Raymond. Lembra, você consegue fazer isso. Não é da roupa. É de você que a Kendra precisa. Muito bem. Só falta mais um fragmento. Estou vendo. É o maior até agora. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. E aí